Espera ainda, eu vou comer aqui Eu vou comer um outro Já gostei Bom dia a todos os meus amigos do Youtube E aí Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês esse pé de manga aqui, que tá cheio de manga madura Lá em cima tem também um Arapuá Tem também uma casinha de João de Barro Nesse pé de manga Olha aí a casa de João de Barro A casa de João de Barro está bem por aqui Olha aí pessoal, pé de manga aí, amarelo de manga Muita manga Bom dia a todos os meus amigos do Youtube Gente, hoje aqui eu estou novamente fazendo a irrigação dos coqueiros Eu estou levando essas águas aqui Eu coloco um bar de água em cada coqueiro Esse aí eu já coloquei Aqui um pezinho de goiaba pessoal Mas só que aqui também Já tem goiabinha nova Veja só pessoal, ele é bem miudinho Já está florescendo e colocando flores Olha aqui os botões de flores no meu pé de goiaba Bem pequenozinho, mas já está fazendo Aqui é o pé de manga A gente vai agora lá para o pé de mangueira Mostrar como tem muita manga Aqui é o pé de mangueira Comer essas maguinhas aqui bem doce Aqui é o pé de mangueira Vai juntar só as boas Imagina se eu sou machucado da ceda, né? Tem abelhas também Aqui ó Totalmente boa Vou mostrar para vocês o que vocês mandam Totalmente bem limpinha Olha a qualidade dessa, mano Ela está caída no chão, mas ela está bem bonzinha Comer Então gente, pessoal Eu já acabei de pegar aqui as mangas debaixo do pé de mangueira É muito bom a gente colher a manga no sítio Não precisa comprar Se eu fosse comprar na feira Esse tanto de manga Quanto que eu não iria pagar, né? Então aqui é totalmente grátis Grátis assim, porque para ter manga tem que ter trabalho aqui na roça A gente tem que trabalhar muito para poder a manga produzir, né? Ela não produz sozinha, só plantou, deixou ela lá Tem que fazer a poda Colocar água Capinar E aí E aí Que foi o estarete Corrente de manga Ainda tem muita manga ali, então Mas hoje eu vou levar só esses Esse aqui Vai ser lá para casa Esse aqui a gente vai levar para casa de um amigo que pediu Um inscrito E a gente vai levar de presente A gente vai Levar agora para casa O que é que já está começando aqui no sítio, ó? Azeitona Já tem madura Aqui não tem salmanga, não Tem todo tipo de fruta, ó Olha só que tudo é verde Olha que armadurinha, olha Essa delícia Prova Ó, o legal dessa fruta é que ela deixa a língua da gente É azul Morar na roça é isso É colher fruta no pé Diretamente do pé, ó Ó Hum, gosto Gosto Ainda não está bem madura não Mas assim, pretinha está madura Tem mais Tá começando a rola Porque essa delícia O pé Está preto Então está preto Olha isso, ó Mas hoje eu vou tirar a folhinha da manga, né? Vou colocar aqui, ó Agora a gente vai seguir aqui para casa Agora a gente vai seguir aqui para casa É É Muito bom Esse chá de É uma Como é? Se diz uma eva Fazer chá Tem rapim santo Tem cidreira Aqui, ó Aqui, ó Sai de cana Tem cidreira Tem cidreira E agora para casa, tá? Eita, pessoal A vida na roça Então esse é mais um vídeo, gente Para o nosso canal A gente mostra aqui um pouquinho Um pouquinho da nossa rotina aqui no sítio Estudar roça nordestina Eu gravei esse vídeo para vocês hoje pegando manga Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí É Um abraço para quem assistiu Muito obrigado aí quem assistiu o nosso vídeo de hoje Recolheita de manga Eu vou ficando por aqui, ó E até o próximo vídeo Um abraço para todos vocês